Elza chegou cedinho ao hospital. Era dia de retorno. No consultório, o doutor André examina os olhos dela. Depois da cirurgia, a boa notícia. Sofreu um pouquinho porque a gente tem que cortar novamente. Cortar, né? Então, o que acontece? Mas foi tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Não teve nenhuma intercorrência, nem nada. E agora é só aguardar a recuperação. Elza tinha o chamado pterígio nos dois olhos, mais conhecido como uma carninha que vai crescendo e traz muito incômodo. Uma cirurgia como essa custa, em média, 3 mil reais em cada olho. Um valor muito alto para Elza. Ainda mais porque a doença trazia prejuízos estéticos e, com isso, ela não conseguia arrumar trabalho. Sendo assim, era muito difícil ela juntar o dinheiro para poder fazer a operação. Eu cheguei a ser dispensada de entrevista para trabalhar em recepção porque eles falaram para mim que não podia, né? Porque trabalhava com a imagem. Então, eu não ia passar uma boa imagem, né? Estar lá com os olhos vermelhos, né? Ela é do Mato Grosso e veio à Goiânia para visitar parentes. Como Elza tem esse cabelão, liso, lindo, sem química, que ela cuida há vários anos, o cunhado sugeriu que ela entrasse em contato com a Record TV para fazer uma reportagem. Assim, conseguiria vender o cabelo e pagar a cirurgia. João assistiu a reportagem. Ele faz parte de um clube com vários profissionais. O Dr. André é um deles. O Prêmio Clube é um clube de network pessoal e profissional entre associados e empresas. O Dr. André doou o trabalho dele e o hospital toda a estrutura para a operação. Eu fiquei sensibilizado. Aí eu vim, o João me falou, eu peguei e conversei com a diretoria do hospital. Aí a diretoria do alto teve que também ceder a parte técnica toda, né? A parte de material, a parte de sala, alguma coisa. Então, foi um conjunto. João, que sempre faz ações com os amigos empresários para ajudar a quem precisa, se sente com mais uma missão cumprida. Deus retribui com saúde e sucesso. Então, o trabalho nosso é... A gente faz todos os eventos, a gente ajuda alguns casos que chegam até nós. E sempre que a gente pode, a gente está pronto para ajudar. E falando em cabelão, Elza agora chama ainda mais atenção. Não só pelas madeixas que ela vai manter, mas porque os olhos estão praticamente curados. De um lado já está quase bom, né? E do outro está recuperando, eu me sinto bem melhor, né? Então, a autoestima por dentro já é 90%, né? Agora, só tem a agradecer. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e o João, né? Que através do clube dele, ele tem o associado, que é o doutor André, né? O doutor André que me deu a cirurgia, né? Então, eles dois foram, assim, um anjo, né? Que caiu do céu e me deu esse presente, né?